Gente, hoje vamos começar a nossa jornada na ranked aqui no Tekken 8 Mas tem um problema, aqui que eu tava notando né Que quando eu fui fazer os testes que pra encontrar a partida Foi sem ranked né, que não encontra muito certo Tipo minha conta é americana, aí parece que dá alguma zica aí cara Pra encontrar a partida Aí eu vou testar cara, qualquer coisa eu coloco lá em alguma conta japonesa aí Mas é porque cara, não encontra direito tá ligado E os caras recusam mano, da Coreia e do Japão Recusam quando é de outra região, mesmo com a barrinha cheia lá Vamos ver né, vamos começar hoje Nossa ranqueadinha, ver até onde dá pra ir né Vocês tem algum até onde será que a gente chega? Eu nem sei direito qual aqui são os ranks lá Acho que o último não é Tekken Lord né, nem sei tá ligado Mas vamos lá, vamos de Asuka Mas aí talvez a gente mude aí pra uma Lily Eu pretendo talvez ainda, não sei Vamos ver né É tipo, depende da surra que a gente levar né Que aí, pô Calma, aí fica, quando apanha muito né Mas tava querendo aprender talvez com o Leroy Nunca joguei com ele, porque era DLC no 7 Azucena, que é nova, pô, parece top Arena, já desisti Que ela tem aqueles golpes lá do Rei Hatch Os golpes Mishima lá Que, pô, tem aquele elétrico chato de fazer A gente volta com a Lily Ou aprende com o Leroy ou Azucena Mas vamos de Asukinha ver mais ou menos aí com o que vai Estou aceitando dicas Né, porque, cara, eu tenho muito problema com defesa e punição, gente Eu não manjo, bagulho de frame lá Pra mim parece, sei lá véi Aula de química Tá ligado Bagulho muito Não tem nada Então, é isso Deixa eu ver, ó Os combinhos que a gente tá mais ou menos Tem assim Já errei 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 Tipo assim Tem Pelo que eu vi Tem um pouco mais eficiente Mas é mais difícil de fazer Esse aqui é mais fácil Mas eu erro direto Tipo, por exemplo Quero fazer assim Assim Opa Errei Assim, né E continuar a compra Vocês viram que é tipo assim Pra terminar a mesma coisa Mas, cara Na hora da luta Eu sempre faço isso aqui, ó Tá ligado? Mano Ódio Que era Tipo no set, né Era assim, ó E, ó Tá vendo que tá demorando Pra ir pra ranking, véi Quando é Na conta de apoio É muito rápido Tá ligado? Mas, enfim Ah, eu não sei, cara Acho que eu vou ter que trocar Não sei se é só no console Que é assim, véi Não faz sentido, né? Ó, eu acabo fazendo isso aqui, ó Pô, caralho Mas, pô Errando um monte, né? Meu Deus do céu, véi Não consigo acertar o final, véi Isso aqui vai ser doído, hein, gente Tá, 60 Aí se eu faço isso aqui, ó Ó, tira 48, mano Não é possível Diferença absurda, tá ligado? Ai, ai É porque os caras estão todos na rank alto Você tá nisso, eu acho Nada a ver Mas... É, eu acho que eu vou ter que usar uma conta Só pra isso, véi Uma conta que eu nem uso, mano Poxa, véi Tá demorando demais Quer ver, ó Ó, vou trocar de conta Tá, gente Vou até deixar aqui, ó Baguio de preferencial de rank Já que agora Acho que agora vai, ó Vocês vão ver Como vai ser Bem mais rápido Só que aí o foda Que só vai encontrar A cara da Coreia e Japão Quer ver? Foda, mano Tá meio estranho, cara Esse matchmaking do jogo aqui Acho que no PC Que deve ser mais tranquilo isso aí, né? Deve encontrar de tudo quanto é canto Ó, vamos ver Vamos ver agora, ó Colocar aqui no treinozinho, né? Aí o que que eu sei Dos combos, né? Tem esse aqui assim Ó, pra fazer esse chutinho Embaixo e depois Meu Deus Por que que eu erro tanto Essa parte, véi? Mano É fazer isso aqui, ó Aí eu não acerto Nossa, a voz parece que tá abaixo, né? Tem que... Olha lá, viu? Já foi Tem problema mesmo de... De... Da onde que é a conta É só a conta Tá ligado? Aquela conta lá A minha principal lá É japonesa Tá ligado? Ô, americana Olha lá Papo 1, tá ligado? Mas ó Só que aí só encontra a Coreia e Japão Também, tá ligado? Quase Vamos lá Bonequinha nova aí Ó, já deu pra acertar um combo Ih, caralho Ih, caralho Ih, caralho Tomei coisa Ih Ah, não é possível Já defendeu embaixo, véi Até hoje eu não consigo defender assim Fudeu 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 Opa Counterzinho Counterzinho Pra ficar ligeirinho Não Será que vai dar pra finalizar com isso aqui? Beleza Conseguimos o primeiro round Mas acho que tem que mexer no round do jogo, véi Mas que o... Vai tá baixo Nossa, tomou de novo Não Fiquei de costa Meu Deus Socorro Socorro Ah lá, véi Ô O Alex já defende isso aí Até hoje eu não consigo, véi Não Ui Ui Counterzinho Esse round Que tava embaçado, véi Mas vamos lá Bom, acho que ele não vai tomar de novo, né Ih, rapaz Foi pro ladinho Ô, primeira luta Já tem que pegar uma desgraça dessa Tá no primeiro dan ainda, véi Ops Não Ah, entrou Ah, foi sem querer que eu fiz Ops Caralho, véi Só toma o bagulho Não, me agarrou Socorro, gente Ah, não era pra fazer isso Tá ligado? Mas vamos embora, véi Vamos embora Caralho, não entra Não Já ter feito isso antes, cara Ah, não Socorro Ele vai parar Que porra, é? Hum Olha isso, cara Isso aqui não era pra ter nível pra cá, não, véi Pelo amor de Deus Caralho, nada entra essa porra, véi Pelo amor de Deus Ah Aí é Foda, né, gente Tem que melhorar muito minha defesa Eu sei o que, já o cara fica aí em cima e embaixo defendendo ali, ó Eu não sei defender embaixo, véi Essa merda até hoje Ah, não, pô, foi sem querer que eu fiz Eu juro Não, porra Socorro Não, caralho Nossa, não perdi Não, perdi não Caraca, véi Nossa, se ela não tivesse errado ali, acho que ia dar o rei de arte, ganhava, tá ligado? Caramba, véi Que desgraça Bora revanche Rapaz, mano Eu nem vi o troféu que eu peguei Bom, beleza, gente Primeira vitória Mas o maluco é bom na defesa, véi Tá louco Ah, podia ter dado um counter ali, véi Droga, foi seco Nossa, o combo dele tira bem mais, né, véi Ai Minha cabeçada do rei de arte ali, véi Opa, entrou Porra, mano Como o cara pode ser tão bom pra defender um negócio desse rápido, cara? Eu nunca vou conseguir um negócio desse Ah, droga Defendeu Já era Porra, mano Não é possível, cara Defender aquilo ali é muito tenso Tem que botar diagonal pra frente, pra baixo Bem na hora, véi Ué, isso pega no meio, véi I think shit Porra Ai, droga Ok Ele arrumou outro jeito pra me punir, véi Ah, achei que ia vencer Já era Caralho, véi O que eu achei da história Top Caralho, véi Toma Mano Achei que eu não ia acreditar que ia ia as três vezes, tá ligado? Uh, toma Rapaz Difícil Difícil Hum Ih, rapaz Cara, tem que parar de fazer isso Porque sempre dá esse chute pra cima aí Eu me lasco, véi Nossa, me lasquei, véi Ah, porra Ai Um a um Pô, até curti, mas quero ver como eles vão explicar de maneira aceitável a arena Tá aí, cara Eles não precisam explicar de maneira aceitável a arena Sabe por quê? É história de jogo de luta, mano Tá ligado? É tipo, mano Tekken é loucura, véi Os outros jogos também, tá ligado? Vai ter uma explicaçãozinha lá, meia boa Mas é isso, tá ligado? Ninguém liga muito, tá ligado? Caralho, mano Podia parar de bater um pouco, né? Queria jogar Já era Caralho, mano Mal do chato da porra, véi Nossa, isso aqui eu desconcentrei total, né, véi Meu Deus Foda Vou tomar a virada, véi Caralho, véi Saco Por que o cara é tão bom, mano? Logo aqui no começo, o que ele tá fazendo aqui, pô? Desgraçado Olha isso, véi Será que ele só foi nas casuais lá que nem eu? Ó Olha isso, cara Ele espera todos os meus erros aqui pra fazer os bagulho E eu erro muito Olha isso, cara Ah, droga Já era Meio de graça aqui, né? Ai, é Olha isso, nem H o cara toma, véi Pelo amor de Deus, véi Já era, gente Vai lá Não consegui fazer que nem no treino, ó Olha isso, véi Pelo amor de Deus, mano Ai, ai, ai Vou voltar pra azar mesmo Mas não acha partida, né, cara? Isso que é foda Mano Caralho, véi Ah, até que enfim É possível, o cara não vai tomar nenhuma Olha Vou ganhar esse round Faltando 4 segundos Será que tira tudo, o resto? Aê Top Caralho, véi Caralho, véi Mas como eu consegui, o cara Pô, sabe onde bater ali Tira a defesa mesmo assim Foda-se Nossa senhora, mano Pune que é uma beleza, né? Ó, eu queria saber punir assim, ó Aquele bate, bate, bate Eu só aceito, véi Tomei o perfeito No final, véi Puta que pariu, mano Né, gente Acho que hippie sonha, hein? Hippie sonha Falha eu estabelecer conexão Oxi Bora, x1 Ah, Felipe Vou ter que sair daqui Tá ligado? Põe aí pra procurar Ó, tô zona A gente não vai ser a chata Mas, nhe Agora é a ranqueada Agora é a ranqueada Jim Ó, vamos ver, ó Caralho, esse cara nem o primeiro dano O outro tá no primeiro dano, né? Que é o que a gente tá agora O que a gente ganhou uma Tá ligado? Vamos ver se a gente encontra algum Que não seja tão apelão desgraçável Eu não entendo isso que você tá defendendo Mesmo assim os golpes do cara Então, também não Não entendo direito De jeito, esse cara não é ruim não Droga Nossa, o soundtrack desse mapa é muito top, velho Caralho, velho Caralho, velho Errei Ó, o Komenize aceitou embaixo É um teste Opa Acho que ganhei, hein? Tipo assim É que Se estiver Defendendo em cima Ele bate embaixo Vai entrar, tá ligado? Mas Às vezes se eu tô Defendendo em cima Ele tá batendo em cima Eu tomo do mesmo jeito Destreza TQ é a pontuação É Tem um dano ali O nível Ops Meu Deus Aí tem esses golpes aí Que tira Lida mesmo na defesa Que eu não sei Por que ainda Caralho, velho Deixa eu jogar, velho Por favor Ah, droga Eu não esperava que fosse entrar esse golpe Puta que pariu, mano Esses caras tão brincando comigo, velho Pelo menos encaixou isso aqui, né? Ui, ui Caralho, velho Não consigo sair desse monte de golpe, velho Olha isso, cara Ufa Foi Vambora, gente Ô, meu pai amado Só batendo embaixo Que sabe que eu não sei defender ela Toma Esfri um pouquinho aí, champs Ah, droga É Os caras, eles aprendem, né? Com os erros, cara Ao contrário de mim, velho Eu já sabia que ali, ó Defendeu, tá? Achei que ele não ia Ia tomar sempre Caralho, já foi metade da minha vida, velho Porra Mano Mano, não dá não, velho Não dá não, velho Mas todo mundo sabe jogar nessa porra, velho Ah, não Eu fiz sem querer Perdi Eu tenho que aprender isso, cara Defender E punir Aí vai ser top Caralho, velho Bom, mas não entreguei de graça, né? Foi 3x2 Cara, defesa não tem quem é Ficar parado Ou põe pra trás Ou diagonal pra baixo Ou pra baixo também Dependendo de onde você quer defender Olha isso, cara Meu Deus Eu não consigo fazer nada Ah, tomou Fui sem querer Mas tomou, né? Então tá bom Caralho, na moral Não, meu pão Uma hora vai, pô É que eu sou ruim, né, velho Você não pode se basear em mim, não O cara é muito frio e calculista, né, gente? Pelo amor deus Caralho, mano O cara sabe certinho Os golpes Tudo que dá Na hora certinho ali, ó Eu não consigo Reagindo essa merda Ai, eu erra, pô Do combo, velho Porra, mano Eu tenho que aprender A defender nessa merda Olha lá, mano Ele tudo Ele acerta embaixo E eu me foda E tomo combo nessa merda Ao contrário dele, né? Sabe defender Essa porra Tá vendo? Um erro custa caro pra caralho Nessa merda Ah, não dá counter isso aí O cara já tá brincando já, velho Já era, já Só soltar logo isso aqui Pegar, pegou Ai, ai Porra, mano Triste O começo não foi dos melhores, né? Ai Que tal um Leroy na prova? Cara, eu não sei dar um golpe com o Leroy É isso Eu tenho que aprender aqui Nesse treino aqui Colocar algumas coisas Pra gente ficar treinando defesa Tem até, tá ligado? O bagulho aqui de Treinamento de punição, cara Até fiz já, parece Tá ligado? Tipo Esse tequinho aqui Parece que é o melhor, né? Pra aprender a jogar, velho Tá ligado? Tem tudo Só tem que aprender A usar as ferramentas aqui Tá ligado? Ó Ele tá falando ali Qual que é melhor, né? Pra, tipo, punir Ó, isso aqui eu tento Punir várias vezes Com isso aqui, tá ligado? A melhor defesa é ataque? Não tem quem não Não tem quem não Atacar não tem quem Até que Não é tão difícil O problema é defesa, velho E punição, cara Deixa eu sair disso aqui Porque Não procura partida Sim, já teve seu ápice É um jogo de luta? Não Jogo de luta Só joga tequen mesmo Ah, aquele aí tá com wi-fi Não vou, não Então, foda disso aqui Que... Ah, peraí Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu colocar... Três ou mais Vai Talvez pegue Algumas outras regiões Vamos ver se Continua achando Só tem que parar de Errar combo também, né? Ai, ai Bora Terceira partida, gente Treina de novo Ai, meu pai do céu Vamos ver, né? Vamos ver Ó, ela... Se ela ganhar Ela vai ser promovida Não vou deixar Pra cima Fica pra cima Ih, rapaz Não Caralho Vai, meu filho Taca Ai, cara Não é esse combo Olha lá Fiz de novo, ó Bom, beleza Vamos pro ar Ai Nossa, que isso, velho Parece que eu tomei mais dano Ai, meu Deus É, parece que esse aqui É mais de boa, né? Ali já era pra ter emendado Um combo fudido em mim, né? Vamos ver Talvez aqui dê, gente Assim que, né? Deixa eu concentrar aqui Nessa porcaria Calma Droga Agarrou Tá Mas calma aí Calma Temos uma chance Pelo menos Eu acho Ó, vamos ver se pega embaixo Pegou Poxa, pegou Põe de cadil Ai Beleza Dois a um Bora, hein? Vambora 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 Ai Também tomei Ah, droga Beleza Entrou Isso aí deixa entrar Pelo dia Continua a rasteirinha Soltou, velho Vambora Ganhou Ganhou Ganhou, hein? Vamos ver se vai querer revanche Ai, ai Isso aqui tem uma chance Tem uma chance, velho Então, aqui meus combos Ele não tá otimizado ainda Pro Tekken 8 Eu tenho que ver Algum vídeo Sei lá Alguma coisa Pra arrancar mais, velho Eu tô fazendo um combo Bem mais simples, né? É pelo menos mais fácil De acertar, tá? Ué Ah, não vou perdoar, não Ih Ah, tá Você quer parar de jogar Ih, ah Já começou a defender embaixo Todo mundo aprende a defender Uma hora ou outra ali Só eu que não, velho Porra Mas aí Fudeu agora, né? Ah, errei Porra Dá pra ter ganhado já Nem fudendo, cara Toma, cascudo Ui Vambora Ou seja bem-vindo, Leon Ah, tô no pau também Se você não tá percebendo aí, ó Só que é o pau diferente, né? Tô tomando um pau Ah, errei, velho Mas tá bom Vai tirar menos Ué Tá bom, né? Foi fácil demais Ficou ali aceitando, tá? Ah, porra Todo mundo defende essa merda, né? Pelo amor de Deus Não sei por que que eu faço ainda Acho que agora tá mais calculista Beleza, gente Deu pra ganhar Agora E avançamos pro segundo Eu não consigo memorizar Meio combo Cara, pior que é fácil É poucos comandos Pros Combros mais simples São poucos comandos, velho Dá pra memorizar Pelo incrível que pareça, velho Se eu memorizo Ele vai conseguir também, velho Ai, é Ó, tipo É aqui, ó É um aqui, ó Aí outro golpe aqui Aí tipo Essa aqui é a sequência De um, dois, três Tá ligado? Acabou, tá? Eita Não vou no wi-fi, não Ó Ó Tipo Fala oito Oito golpes ali Mas tipo Esse aqui, ó É praticamente um golpe, ó Tá ligado? É diagonal Bolinha X, tá ligado? Esse aqui é um também Esse aqui é uma sequencinha Um, dois, três Tá ligado? E aí tem esse aqui só É só juntar Coreia do Sul, mano São os mais pica, né? Os coreanos É, no online Não, se você for ver Eu erro o combo toda vez É pra eu fazer de um jeito Mas eu tô fazendo de outro Que era o que eu tava acostumado No set, velho Aí fica meio que Memória muscular, tá ligado? Aí se você for ver Eu não faço igual do treino Porque eu Eu erro Na verdade Hum, tá estranho Tomou Aqui é o teste Tomou de novo Estranho Mas acho que a terceira Não vai tomar Porque todo mundo é a prem Menos eu Tem que parar de fazer isso Fudeu, gente Fudeu O cara ligou o jogo agora Consegui fazer porra nenhuma Legal, pô Legal Nem queria jogar Mesmo Bosta Era pra eu ter feito isso Caralho, velho Tem uma coisa que eu não Não sei reagir ainda Não sei se eu consigo explicar, velho Que é quando eu tomo Parece que um socão muito forte Ela dá uma baixada assim E aí eu não consigo Atacar de volta, velho Mano, como que entrou essa porra, velho Mano, olha isso, cara Olha lá Tudo golpe pesadão, velho Aí eu não consegui agir, velho Errei Não Bora Olha lá, ó Errei de novo, ó Tá diferente do 30, né Olha isso, cara O cara defendeu embaixo Mano, como os caras sabem, velho Acho que eu nunca vou entender isso, mano É muito pra mim isso, cara Tipo, eu fiz em cima Aí depois eu fui fazer embaixo O cara é só Caralho a foda-se Ganhei Ah, vitória Ah, foi, foi, foi Segunda vez que meu chat cai O que que o Orokuba tá mandando de errado aí, velho Obrigado pelo zoom de presente Ah, o cara cancelou O Revanche Eu não acredito Aí demora, velho Isso aqui é um erro Eu não sei se tem alguma coisa que dá pra fazer aqui, ó Voltar o bagulho Ai, regou Ai, regou Cara, mas eu preciso muito melhorar a defesa, velho Pelo amor de Deus Peidou, velho Cara, peidaste Pior que é quase como se o jogo travasse, tá ligado Acho que tem que parar Passar os segundos ali É isso aí, gente Vambora Vambora Queria jogar contra outras regiões também, né Mas tá bom, né Ó, o combo é assim, gente Tá vendo? Ó Poxa, partiu, vou recusar Eu recusei sem querer? Mas eu tô fazendo assim Ó Quer dizer Tô fazendo assim, ó Não sei porquê, tá ligado Só que dá menos dano, velho Ó lá Mas tem que melhorar isso aí Ainda mais com o hit, né Vambora Vambora Caralho, essa intro... Mano, esse cara é desgraçado, velho Isso aí eu peguei na casual lá Eu não entendo nada dos golpes O que ele tá fazendo É o personagem novo, cara Ele começa a bater Que você nem entende, mano Já era Esse aqui eu acho que é só entregar, velho Beleza Aceitou embaixo Ó lá Olha isso, cara Pelo amor de Deus, mano Vamos matar bonito Nem que sai disso aqui Mas é muito bonito Tá, vou tentar entender mais ou menos como que ele funciona, cara Mas ele é muito doido Ó lá, errei de novo essa merda Mas que... Mano, não entra na cabeça fazer o jeito melhor lá, velho Caraca, velho Caraca, velho Não entendo os golpes dele, mano Não entendo, velho Beleza, counter hit Calma que eu também tenho Uh, pegou Vamos lá A gente não pode deixar ele respirar muito Senão ele tá ferrado Ah, errei Que porra que ele fez, velho Foi tipo um ca... Caralho, velho Eu nem sei se dá counter nele Porque ele usa arma, né Opa, aceitou Boa Não, perdi Esse round é dele, velho 2x2 Pelo menos vai ser cara essa vitória, pai Oh lá lá Olha isso, é muito rápido embaixo E tira muito dano É, fudeu Não consigo fazer nada Ah, errei, velho Opa Ah, errei o combo, gente Mas beleza, vou ganhar Mas errei, eu não posso errar essas paradinhas, velho Era a minha oportunidade de virar bonito Sorte que ele me deu outra chance, velho Mas conseguiu ganhar esse boneco desgraçado, velho Pelo amor de Deus, velho E aí, Suzaco Rebaixa Bora Esse bicho aí, quando ele começa a bater que nem um louco, mano Eu só não entendo nada Promoção pra nós, hein, gente Opa Sem querer Já chega? Já chega? Vamos, mano Vamos pra cima Esse puto Opa Mas errei De novo Não entra na minha cabeça, outra forma, lá Oh lá lá Oh lá lá Acho que eu peguei o esquema desse cara, mano Nem precisava finalizar assim Mas pra finalizar bonito, velho Ai, ai Top Ai Ai, errei Podia ter agarrado ele ali, velho Caralho, velho Tô tomando tudo agora, velho Que isso Que isso O cara ficou puto Socorro Eu nem sei se ela dá counter, né Porque ele usa arninha, velho Acho que tinha algum esquema assim, né Pô, o cara ficou puto, velho O cara ficou puto, gente Porra, cara descobriu minha fraqueza, gente Será que eu defendi? Não Vai doer Totalmente empolgado Agora que eu vi ali Combina com ele Olha a fatia que eu tomei, velho Toma Fiquei esperando aí, velho Pô, é troféuzinho que eu podia estar ganhando a minha conta principal lá, né Mas, enfim Não dá, né Pra achar partida lá, velho Caralho, 2x0, velho Nem acredito Nossa, acho que é a primeira vez que eu venci esse boneco aí Porque teve o dia lá dos streamers Dos influencers que eu falei pra vocês, né Nossa senhora, velho Esse boneco aí foi uma desgraça Não tem dia nada Mas esse maluco aí que jogou até que não tava tão apelão assim Porque tem uns negócios muito desgraçados lá De bater em cima, meio baixo Muito rápido Vocês viram como eu sou muito ruim defender embaixo, né, velho O cara aproveita Tipo, ele viu lá Mas eu acho que ele não sabia tanto o golpe bom embaixo, velho Senão eu tava ferrado, velho Ah, deixa eu mudar o negócio aqui Será que dá? Acho que não dá, velho Vou sair aqui rapidinho Baixar um pouquinho o som das paradas Deixar a voz um pouco mais alta Gente, vamos dar uma personalizada rapidão Eu não gostei dessa roupa da Asuka, velho Na verdade, a Asuka nunca teve uma roupa assim legal, né Qual cosplay dá pra fazer? Eu vi que a galera tá fazendo vários cosplays, velho Ó, de corpo inteiro Tem esses assim Calma aí Esse aqui derrote fantasma especificado Acho que tem super batalha Acho que tem que jogar o modo arcade lá, velho Aí tem esse aqui, né Legalzinho A galera usa bastante Acho que é o menos pior Tem esse aqui Que eu acho que é o do 5, né Sei lá Mas nunca Teve nenhuma roupa assim Que eu falava que era legal E tem a roupa da Lily, né Que aí, porra Não dá, né Não dá Não combina nem um pouco Mas A gente pode comprar aqui, ó A galera tem feito os cosplayzinhos Qual que é? Vocês viram algum dela? Que ela faz cosplayzinho? De algum? Essa jaqueta aqui Que dá pra fazer a Ashley Do Resident Evil Que a galera tava fazendo Ai, eu vou colocar Sei lá, mano Uma tipo Soy Rebelde Vai ser da roupa lá Que a gente tava, né Esse aqui tá trancadinho Precisa de Denílios Ou esse aqui, ó Já tá aqui, né Aí é pronto Fazer uma Rebelde Sapato Eu acho que pode deixar Esse mesmo, né Aí um tênisinho Aí é o top Aí dá pra pôr isso, né Olha, dá pra fazer a 2B, né Caralho Ó Esse aqui eu acho que ficou legal, hein Não sei porquê, mas De alguma forma Caralho, isso Nossa, velho Fica até meio estranho, né Ai, ai Caramba, velho A galera tá fazendo uns Power Rangers Aí com o Yoshimitsu, né Com essa máscara aqui, velho Véias estranho Pô, eu queria desbloquear Essa aqui, velho Mas eu acho que eu tenho que jogar O modo Arcade lá Eu tiraria a parte de baixo Só que esse negócio Essa fita de cor aí Tá vendo? Negócio esquisito Deixa eu ver Cabeça aqui, ó Pode colocar uma faixa, né Olha Branco ou vermelho, gente Mano Tem quem é Olha isso, cara Fica aparecendo Aquele bagulho que eu uso Da foto do Twitter lá Tá ligado? Aqui lá é um sorvetinho Não é um cocô Sorvetinho Mano Tem um bagulho que não faz sentido, né Cara Ai, velho Acho que eu vou colocar Essa faixinha aqui Vem que tem a vermelha Ah, ela tem a ponta diferente E a cor você pode escolher, né Acho que essa aqui é pra combinar Com a outra roupa lá Porra, nunca assisti o filme Do Tekken não, velho Ah, acho que tá legal Até, né De alguma forma Dessa vez Pelo incrível que pareça Não fiz zoado E acessórios Vai ficar carregando Parecendo um gambálde ali Tá ligado Mano Que porra é Isso Não faz nem sentido Tá ligado Não é isso Vai com um fantasminha aqui Tá ligado Um corvo Ai, velho Na moral, cara Esse jogo Nossa, a mochila aqui, feia Que mochila estranha, velho Aqui Eu preciso acessar A galera Faz uns cosplay doido Aí, velho Ah, painel do personagem, né Aparece lá Ó Fica esse aqui Aura Mas isso aqui é só na hora Do rage Não sei quando que aparece Ou fica o tempo todo Fica esse bagulhinho Em volta Aí Ah, isso aqui Eu acho que é na hora Do hit, né Quando ela corre Não sei Pelo movimento Aqui, tá É ele lá Esse bagulho Acho que ninguém Efeito dos golpes Quando bate, será? Aí não dá pra Testar, velho Como faz isso Pra ver como ficou Deixar isso aqui Pra ver Tá pra colocar fundo verde, né Mano Stop Pera aí Ok Quanto é esse jogo Do pau Jogo do pau É 30 reais Então Ah, tá Configuração aqui, né Gente Cientar o volume da voz Achar um pouquinho O som do Ah, teve uma configuração Que eu vi no Twitter A galera falando que Ajuda Que era Pera Ô, caralho Não O rollback Focar Priorizar a resposta, né Se estiver usando o rollback Mas Tipo Por enquanto A gente não tá usando Porque tá tudo perto, né Mas Enfim Vambora Sei lá, hein Gu Ganbar o desenho É legal, né Vamos lá Ver se a gente acha de novo Partida E bora, né Rumo ao Tekken Lord Mas não é Tekken Lord, né O último ali Nem sei o que era Dragon Sei lá o que O rollback É um sistema aí Que os jogos De luta Tem implementado Que Tipo Ele conta uns frames Pra frente Pra trás Pra frente Pro lado É tipo Quando a conexão Tá ruim Ele meio que Reserva uns frames Pra tipo Voltar no tempo Digamos assim E sincronizar Os frames Com O oponente Eu não sei explicar Na verdade Direito Mas é tipo Pra sincronizar os frames Tipo Que tá com a conexão Mais atrasada De um com o outro Aí ele Basicamente Seria pra eliminar O lag Mesmo quando Tá a conexão Muito ruim Tipo Eu consegui jogar Com Com a galera Do Brasil Tipo Não é perfeito Ah é Acho que a roupa Pera Como que Olha Tinha uma Pegar Pego de outro lugar Não troquei a roupa Esqueci Toca o sumai Já vim direto Aqui Vamos trocar Aqui É Droga Eu tenho que trocar A foto Essa coisa Horrorosa Aí Ia pegar O SC O que seria O SC Aí Agora Ficou Outra imagem Ali Aproveito Deixa eu ver O que que Dá pra Não tem Ninguém Manjão De ter Quem Não O que que É bom Pô Aqui A gente Configuração De punição Selecionar Na lista De punição Não sei Ah lá O bagulho Dos golpes Vermelhos Lá Top Ok Eu vi Acho que Não é Santa Catarina Não Mas aqui Japão Vambora Vambora Tentar Tentar Aprender Punir Os golpes Marches Ixi Pô Mano Nossa Pô Eu lembro Na beta Vocês Lembram Na beta Caralho Era cada Socão Mano Que ele Bati Embaixo Em cima E eu Só tomava E aí Ficou bonitinha Nossa Asca Gente Aceitar Aceitou Beleza Não Que isso Agarrando A jovem Aqui Começou Começou Soqueira Que isso O cara Montando Em cima Da novinha Que isso Pô Ah Droga Errei De novo Não entra Na cabeça Caralho O cara Não botou Fé Mesmo Né Já que Asca Tem uns Golpes Da Aí Eita Começou A destruição E errei De novo Um dia Vai Entrar Gente Dessa Vez Agora Ele Tá Dependendo Errei De novo Pra variar Mas tamo Juntos É Isso aqui Vai ser Difícil De a gente Virar Sim Que sou o Zub Aqui Há quanto Tempo É Só clicar No olhinho Passar O mouse Em cima Agora Não vai Dar Pra eu Ver Ó Consegui Defender Embaixo Gente Consegui Defender Embaixo O cara Quis Finalizar De qualquer Jeito Ai Meu Deus Que emoção Nem Acredito Rapaz Pimba Toma Cauterzinho E pimba No saco No celular Dá pra olhar Calma Eu vou olhar Aqui Agora Tá 39 Meses Quase 3 Anos Obrigado Tamo Junto E o caneco Obrigado Que tá Seguindo Vambora Aprendeu A jogar Não Calma Não Emociona Não Emociona Abaixo Chance De promoção Eu não sei Fazer combo Com o hit Mano Defendeu Ebaixo Acabou Já Tava bom Demais Pra ser Verdade E tirou Ainda O bagulho Aqui Toma Counterzinho Esse golpe Esse golpe Mano Eu não aprendo Gente Pelo amor Deus Me ajuda Achei que Aliás Vim Caralho Caralho Olha esse soco Mano Tanto de vida Que foi Ai Como que eu tomei Veio Mano Eu na defesa Aqui já tomei Dano pra caralho Que isso Veio Cara Agora Tá ligeiro Tá ligeiro Fudeu Gente Fudeu Mano Tomei de novo Pelo amor Pelo amor De Deus Cara Dois soco Foi minha vida Toda Olha isso Mano What the fuck Vem Como se eu tivesse vindo Virava Ah cara Na moral Tem que parar Tomar esse socão Forte da porra Meu Deus do céu Olha o pastor safado Olha Há Vá Toma 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 Ah Ah Ah, sem socão aqui, vagabundo. Merda! Uh, tomou, tomou, tomou! Não, tomei, que merda, velho. Opa, tomaste, tomaste. Yes! Mas ele foi ligeiro, ele defendeu embaixo, cara. Esse cara não é bobo, não. Errei, mas tá valendo. Hoje não. Errei, mas tá valendo, porque eu não acerto mesmo. Droga, como que não pegou, velho? Beleza. Levamos essa, gente. Levamos essa contra o pau. Pau que tava de cabelo duro. Rapaz, né? Essa é a primeira vez que você foi promovida a estrategist. Gente, portanto, se os outros personagens com os ranks online estavam abaixo do segundo dan, foram promovidos no segundo dan. Não sei o que. Agora, não importa o personagem que eu pegar, ele vai estar no segundo dan. É isso? Eu nunca entendi direito esse treco. Acho que era isso mesmo. Acho que eu lembro que eu tinha subido no set com a Lili. Aí, quando eu fui pegar Aska, ela já tava no outro rank. É isso aí, gente. Vambora, mano. Rumo ao Tekken Lorde lá. Sei lá qual que é o bagulho aqui. Ai, ai. Vambora. Fica pronto para a próxima semana. Léo. Quer dizer, o segundo mais baixo. O segundo. Quero falar depois do primeiro dan. Primeira vez. Lula. Quero fazer. Eu não manjo os golpes do Léo, não. Acho que fudeu, gente Ok Mas aí ele defendeu achando que ia fazer outra coisa Caralho, velho Ufa Sorte que ele aceitou esse golpe embaixo Que ninguém aceita quase Caralho, não vai, não para também, é desse tipo Droga Tá, me avisa quando você terminar essa pote Caralho, bagulho demorado, velho Fudeu, gente Porra, como? Que desgraça, velho Facilei Tem que parar de dar esses golpes no ar aí, velho Ah, o cara já se manja Não toma mais esse golpe Que pena Tão bom quando eles tomam, velho O cara sabe punir, legal Acho que eu sou o único que não sabe punir nesse jogo, né Dá a impressão que é isso, velho, às vezes Ah, mano, como? Ah, mano, como, velho O bagulho vem lá da... Olha isso, lá de longe, velho Caralho, esse golpe desse leão é uma desgraça, hein Ah, beleza, pô Aí eu pedi, né Ah, eu pedi pra tomar um couro Tava bom demais pra ser verdade, né, gente É, ele tem uns... Ah, os golpes dele vêm lá de longe Você acha que não vai vir, mas vem Porra, velho Demônio, velho Acabou a alegria, gente Rip sonho, velho Entendi, King Fazendo Juzalnik aí, ó Ó, ele tá lá longe, de repente ele tá aqui já Olha isso, cara Uh, pera aí, mano Não, mano, eu faço sem querer isso, gente É mania Ah, ele tem isso também Quando você acha que ele vai parar de bater Ele bate mais um pouco, velho Olha isso, cara Oh, mano, já é Esse aqui não deu Esse aqui o cara já... já... levou Levou Vou perguntar se depois ele deixou jogar, velho Olha isso, cara Não para, velho Eu não sei o que fazer Mano, por que que eu tomo? Eu tô defendendo ainda, gente Alguém me explica? Pelo amor de Deus, velho Eu tô defendendo ali de boa Não bateu embaixo e ainda tomo do mesmo jeito Ai, mania do inferno, cara Eu faço isso sozinho, cara Quer dizer, é automático, cara Eu não sei, velho Defende mais embaixo Eu tento, mano Mas eu não consigo, cara Quando eu tento defender embaixo O cara bate em cima Eu sei que eu não... Tô devendo isso Só não consigo mesmo Nossa, pelo menos deixou agarrar uma vez, velho Não, mas eu dernei É questão de aprender, tá ligado? A hora que aprender A hora que aprender Porque os caras, eles não tomam Essas coisas Não tá defendendo e tomam, tá ligado? É questão de aprender, mano Tudo, essas paradas que você fala É questão de aprender, tá ligado? Só que eu não sei Eu não sei o que que ele faz Que acaba tirando minha defesa, tá ligado? Nossa, eu tomei um couro, né? Tipo aqui, ó Batendo Não sei se a Asuka tem alguma coisa assim Tá ligado? Cadê? Eu acho que eu posso colocar ele aqui Só pra ficar defendendo Tem alguns golpes Que eu tô ligado Que tira vida mesmo na defesa, né? Ó, tem que parar de fazer isso aqui, ó Isso aqui, ó Pelo amor de Deus Que é dois quadrados E bolinha Mano, eu faço automático isso, cara Tá ligado? Dá uma raiva, velho Aí os caras defendem Eu tomo punição, tá ligado? Foda, mano Vamos ver aqui Se eu vou voltar a ganhar Ou vai ser outro couro seguido Pra fazer eu já Fechar a live E editar as paradas, tá ligado? Foda para a próxima batalha Yoshimitsu Estranho da prela Yoshimitsu Tem que ir E ai Foda para o nome E aí E aí E aí Ah, diferenciada Essa skin, né? E aí Fiz um Cara, depois tem que ver Qual que é Essa soundtrack Achei foda demais, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Desperdicei meu bagulho sem querer velho, o hit E aí E aí E aí E aí E aí Que porra é essa né velho Não dá para entender nada Esses golpes esquisitos aí O que que eu faço aqui ó Não, não tomei não Perdi Mano, é muito esquisito Esses golpes esquisitos dele aí me deixa confuso Caramba E aí 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 Que droga Me puniste Que isso cara Cadê o tiro com a 12 Ah Ele aceitou embaixo graças a Deus Quando o cara aceita isso aí é porque ele não manja muito né Pelo jeito É tipo que nem eu É melhor não abusar né É melhor não abusar né E aí E aí E aí E aí Caralho Caralho Não encaixa nada Será? Será? Uuuu Nossa achei que ele ia defender embaixo Sorte que ele não defendeu Era eu que queria levantar né Mas tá bom Não acho que não dá pra fazer né né Por causa da espada Eu acho Ah De novo Errei Não Mano Ai Deu ainda Mas cara Tinha Oportunidade de finalizar o round ali Cara Desperdicei Cara Acho que eu não vou revanche com ele não Eu vou É meio É muito esquisito Bonito Vem Tá vai Vambora vai Não gosto de É muito esquisito Como é que esquisito da Prela velho É muito estranho jogar contra ele velho Agora vai vir com os técnicos esquisitos Ó É bom que ele aceita isso aqui né velho Ao contrário dos outros chatos Opa Cortando Calterzinho Ó Tem esse aqui ó Que engane Não dá o segundo soco né De olhada? Não? Ops, tá querendo fazer merda, gente? Não! Não! Ai, caralho! O cara ficou paciente, se esperando, né? Vagabum! Pô, ele repetiu isso de novo e eu tomei de novo, né? Fudeu, né? Nossa, mano, o cara deu uma pelada ali, hein? Acho que ele se ligou agora, o que dá pra fazer, né? Errei o combo, que beleza! Ai, fudeu, gente! De novo, mano! Eu tomei essa porra! Eu não aprendo com o Zevo! Por isso que eu me fodo! Pô, me agarrou de novo, velho! Filha da puta, mano! O cara deu uma peladinha, né? Filha da puta! Deixa ele, mano! Deixa ele, mano! No cobrir agora! Vou enfiar essa espada lá do... Luta de promoção pra ele? Não podemos, velho! Mas ele pegou todo o meu jogo já, velho! Sabe que eu não sei sair de agarro direito? Sabe que eu não defendo bem? Agora ele tomou, de grátis! Caralho! Caralho, esse golpe de cacete aí que eu tô tomando agora! Caralho! Caralho! De novo! Quarta vez em seguida! Errei a porra do chute! Ah! Vai tomar no cu, pô! Tô errando pra cacete esse inferno! Caralho, pega em baixo essa merda Ah, não deu combo, mano Tem que me fuder mesmo, gente Isso aqui é a real Toma, crack Cara, como que eu tomo essa merda? Não, de novo não, vai tomar no cu Nossa senhora, não fiz nada Que porra que ele fez agora? Que eu não sei Que merda é essa, cara? Não tinha defesa aquilo? Tem uns golpes que não tem defesa Mano, tem muito golpe esquisito, na moral Oxi, que porra é essa? Beleza, vamos embora Vamos embora Caralho, esse golpe aí, né? Toma de graça mesmo Opa, defendi dessa vez Vai tirando Mas acho que perdi, velho Olha isso Opa, será? Caralho, o cara vacilou, hein, gente? O cara vacilou, hein? E a vitória, nossa De forma inesperada Dois a um Dois a um pra nós Caralho, velho Nossa, não acredito Que ele ficou vacilando Daquele Deu perfeito Que a hora ali Com as coisas que Perdeu no final Vai para você Que ele ficou vacilando Caralho, foi rápido, né? Vamos embora Saideira Já tô até com a garganta seca Já veio Lá, vamos lá Para a próxima Batalho Ja, tem que ter No estilo da Ask Caralho, velho Tá fedida lá Tá até roxo É... Acho que... Acho que... Acho que que... Acho que... Acho que... Eu acho que fodeu Mano Não fiz nada, velho Quase dei perfect, né? A John M.S. da Asuka Não necessariamente, mas... É o estilo Kazama, né? Que é o mesmo estilo de luta Não sei se ela chegou a treinar a Asuka, né? Se ela morreu, o dinheiro era novo ainda Mas é da família, a tia dela Alguma coisa assim Caralho, o que é isso que ela fez? Que desgraçado pra ele, velho Opa! Você sabe esse golpe, né? Ó Devolvi! Devolvi! Perfeito! Ai, ai... Top Oh, 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 oh Caralho, velho Que porra é essa? Quase que eu tomei o puta virada mítica, velho Bora, saideira, né? Saideira Ai, ai... Cara, eu consegui ganhar Achei que, pô, o primeiro round me assustou pra cacete, velho Luta de promoção, gente Temos que ganhar, hein? Faltar Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Ah, como que eu tomei? Achei que eu tava defendendo Caralho, velho 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 Caralho Caralho, velho Caralho, mano Abaixou ali, velho Olha isso, calma Eu tava brincando Caralho, velho Caralho, bati de mó longe, né Agora que eu vi, velho Nossa, esse golpe dela é muito estranhão também, mano Fudeu, gente Ai, velho, agora tem que ir mais uma contra ele Foda, velho Eu tenho que melhorar esse combo, mano Mas não consigo, gente Oh, porra Não acredito que eu errei, velho Opa Ela também Caralho, mano Vem uma sequência fodida de golpe Que eu não sei nem o que tá acontecendo, velho Opa Vamos embora Tô em cima do Zora Magda Entendi, porra Entendi a referência, ó Rapaz, mas isso aí tira a vida, né Mesmo defendendo, porra Caralho, tomei, velho Ai, termina sempre com a rasteira, né Nossa, velho Olha esse monte de golpe, cara É muita coisa pra processar, velho Ai, ai eu perdi Agora tem que ir mais uma Eu tô cansado Tô cansado Vambora Ronda 1 Fute Sorte que ele aceita, né Sempre, sei Perfeito Bora Ah, eu tinha que ter batido ali já Mas eu sou lento, velho Tô começando a pegar um pouquinho, velho Só que aí ele tá mudando agora Eu já tô perdido de novo Ah, ele ameaçou que ia E eu cair Jesus amado Ah, não acredito que eu errei, mano Uh, pegou Não acredito Boa Vamos, gente Vamos que tem que vencer essa Ronda 3 Fute Não, cara Pelo amor de Deus Já tá na hora de parar De tomar isso aí, velho Sabia que ia bater embaixo mesmo assim Meu Deus Soquinho Yes Ah, tá lá, gente Venceu Fomos promovido E tão quase chegando verdinho No primeiro dia Ai, meu Deus do céu Ufa Achei que ia perder a saideira Ô, Glória Cara, acho que ganhou mais Só que perdemos hoje Não, né Não sei Mas foi bom E aí, gente Vocês acham que tem que continuar Rumo aí Eu não sei qual que é o O O dano mais forte A categoria Sei lá como que chama aqui O Esse treco aqui God of Destruction Nossa, que nome merda, né, mano Achei que era Tekken God ali Mas não é Sei lá, velho O God of Destruction Esses logos aqui Tudo muito feio, né, velho Puxim, quixim Não sei o que E nananã Nada disso aqui faz sentido Pra mim, velho Mas É isso aí, gente Muito top Muito top Então chegamos ao Combatante Combatente E Por enquanto é isso, então Continua Eu vou postar no YouTube Vamos ver Talvez se lá A galera não curte muito A gente deixa só Só em live mesmo Ou eu começo a fazer live No YouTube Também Isso aqui que eu quero fazer Esse live sem putânea Mas é isso Então, gente Top, mano Foi legal, foi legal